Essa é a Helena, 6 anos, aprovada em primeiro lugar em Medicina. Esse é o Ângelo, 11 anos, aprovada em primeiro lugar para Direito. Esta é a Laís, 14 anos, aprovada em primeiro lugar para Engenharia. É verdade que eles ainda não têm idade para prestar vestibular, mas quando olhamos o desempenho do aluno Alfa, fica fácil prever onde eles estarão quando chegar o momento. Alfa, fera na arte de ensinar. Legenda Adriana Zanotto